Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou hoje que o país está em rota sustentável de crescimento e destacou a confiança de empresários e consumidores. O ministro participou no Palácio do Planalto da reunião que discute a reforma da Previdência. De acordo com Henrique Meirelles, o Brasil entrou em uma rota de crescimento sustentável a longo prazo e a recessão já terminou. O Brasil hoje já está crescendo. Isto é muito importante porque todos nós passamos por um momento muito difícil quando o Brasil enfrentou a maior recessão da sua história. Mas a mensagem aqui importante é que essa recessão já terminou. Nós ainda vivemos a consequência dela em muitos aspectos, mas ela foi longa, foi difícil, foi dura, gerou esse número enorme de desempregados, mas o Brasil já começou a crescer. O ministro da Fazenda apontou ainda os argumentos que mostram que o país já entrou em recuperação e lembrou da importância da limitação dos gastos públicos para que isso ocorresse. A subida da Bolsa de Valores, valorização da Bolsa, como foi mencionado pelo presidente, com ganho de valor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, etc. Queda do risco Brasil, queda do dólar, tudo isto é uma mensagem de confiança no ajuste e nas reformas que nós, este grupo, os parlamentares, o Congresso como um todo, está fazendo no Brasil. Meireles destacou também a confiança dos empresários e consumidores que está crescendo, o que não ocorria desde 2011. O ministro da Fazenda lembrou das medidas implementadas pelo governo para retomar a recuperação. Hoje o Brasil entra numa rota de crescimento sustentável. Eu gostaria de deixar isso muito claro e esse é um ponto absolutamente fundamental. Nós vamos agora ter períodos prolongados de crescimento. E os estados que quiserem renegociar dívidas com a União vão ter que adotar uma série de medidas, como aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos e privatizar bancos e empresas estaduais. O Rio de Janeiro saiu na frente. O projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados em dificuldade financeira será enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A unidade da federação, que firmar acordo com o governo federal, vai ter o pagamento da dívida com a União suspenso por 36 meses. Para conseguir esse benefício, os estados vão ter que adotar as seguintes medidas. Não aumentar o salário dos servidores, suspender a realização de concursos públicos, vetar a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, proibir a concessão de incentivo tributário a empresas e reduzir as já existentes em 20%, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, suspender por três anos a concessão de empréstimos bancários e privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade. O Rio de Janeiro foi o primeiro a privatizar uma empresa estatal como contrapartida à renegociação de dívidas. A Companhia Estadual de Água, Esgoto, a CEDAI, foi entregue à iniciativa privada. Com isso, o estado deixa de gastar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de três anos. Para o presidente Temer, esse é um passo importante para a consolidação da recuperação fiscal dos estados. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas, sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. E o presidente Michel Temer se reuniu nesta tarde com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com a presidente do BNDES, Maria Silva Bastos Marques. O repórter Paulo La Salve está no Palácio do Planalto e traz ao vivo as informações sobre este encontro. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Olha, Roberto, foi uma reunião de trabalho. Também estiveram presentes os ministros do Planejamento, Diogo Oliveira, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Além de fazer um balanço das atividades do BNDES nos últimos anos, esse grupo de ministros, o presidente e a presidente do BNDES, também traçaram um panorama para a economia brasileira em 2017. constataram mais uma vez que realmente estão aparecendo os primeiros sinais de recuperação. Na visão de Maria Silvia Bastos Marques, a presidente do BNDES, três áreas vão puxar esta retomada da economia brasileira neste ano, que são as áreas do agronegócio, da infraestrutura e o setor de óleo e gás, que, segundo ela, são os únicos setores que não apresentam capacidade ociosa neste momento no país. A presidente do BNDES também apresentou as prioridades do banco para 2017. A principal delas é financiar o programa de concessões, principalmente em aeroportos, rodovias e na área de saneamento básico. Essa área de saneamento básico também vai permitir que o BNDES faça o financiamento de empresas que se interessem em explorar os serviços pelo país. Até o fim desta semana, o BNDES vai publicar seis editais, selecionando empresas para explorar o saneamento básico em seis capitais das regiões norte e nordeste. E o BNDES vai participar financiando essas empresas nesses projetos. Outras duas áreas de interesse do BNDES são as áreas de iluminação pública e distribuição de gás. Nessas áreas, o BNDES vai financiar projetos de parcerias público-privadas, ou seja, aquelas que recebem investimentos tanto do Estado quanto da iniciativa privada. O primeiro projeto de iluminação pública nessa área vai ocorrer em Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E o assunto agora é saúde. Falta menos de uma semana para começar a maior festa popular brasileira, o Carnaval. Para a folia, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 74 milhões de preservativos masculinos e mais de 3 milhões dos femininos. Hoje foi lançada a campanha oficial de prevenção à AIDS. A mensagem é, no Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Milhões de pessoas brincam no Carnaval. No Brasil, 260 mil sabem que tem HIV e não se tratam. E estima-se que 112 mil têm o vírus e nem sabem. E você? No Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Previna as cidades e, se preciso, faça o teste de HIV. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.